E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio da nossa fábrica de super-heróis. E hoje meus amigos, estou ansioso, pois eu vou levantar a fábrica do The Flash. O Flash que eu estava bem ansioso de fazer uma fábrica dele, agora finalmente eu vou conseguir. Porque teve uma atualização e agora o tema é Liga da Justiça. Então você tem aqui o Superman, temos aqui o Capitão América, tem o Flash, o Cyborg, o Best Boy, Spider-Man, Capitão América e assim vai. E tem alguns inscritos que estão entrando, esse server aqui é um server VIP, eu gero um link, compartilho no Twitter, vocês clicam e conseguem acessar o server aqui. Eu fiz isso porque eu vi que era bem baratinho e os servers assim são menos lagados, menos bugados, né? E eu consigo gravar de uma forma tranquila pra mostrar mais rápido pra vocês aqui os Morphs e os poderes, né? A galera está entrando e fica atento ao Twitter, que eu vou estar lá compartilhando esse link desse server VIP aqui pra vocês estarem acessando. Eu já estou aqui com as máquinas, já deixei aqui pronto algumas máquinas, porque eu estava tentando compartilhar o link com a galera e muitos não estavam conseguindo entrar. Então eu tive que gerar de novo até, aí estou conseguindo entrar agora, olha só. Está entrando lá, ó. Cássio, Aninha, a galera está conseguindo entrar, beleza. Então eles vão começar a escolher as fábricas deles e assim a gente vai poder tirar aí um PVP. E olha só, galera, olha que legal, mano, super fast. A gente pode, eu acho que dá pra trocar isso, não? Não, a gente vai ficar com o super fast. Deixa eu comprar aqui as paredes, porque eu não quero correr riscos também, né? Agora, apesar que eles não vão ter armas agora, né? Mas nunca se sabe qual as intenções. Mas eu vou deixar aberto aqui pra eles estarem acessando aqui para ver caso se interessarem, né? Deixa eu comprar aqui as máquinas. Eu quero comprar todos os droppers aqui. E o que é isso aqui? Que da hora! Tipo, é um Tornado Summoner. E se você assiste a série The Flash, né? O Barry Allen, ele já aprendeu a fazer Tornado girando seus braços, né? Deixa eu falar com a galera aqui. Aí, sejam todos bem-vindos. É legal assim, né? Tipo, ter um negócio armazenado só pra nós, né? Só que eu tenho que trabalhar pra ficar... O legal do The Flash é que a gente tem essa super velocidade e isso adianta bastante. A gente pode vir aqui, pegar o dinheiro, já vem aqui, corre aqui. Então, eu gostei muito dele. Gostei muito dele de ver que tem esse poder, porque eu não joguei com ele ainda. Realizei meu sonho. Ah, mais um aqui, ó. Aninha 2015. Marado PT. Deixa eu falar pra ele. Cada um escolha sua fábrica. Podem lá escolher pra lotarmos. Porque assim, qual que é o objetivo aqui? A gente vai construir a fábrica. Eu vou mandar o link lá no Twitter. E daí, vocês vão entrar. Cada um vai construir sua fábrica. E depois, quando a gente liberar aqui já, tipo, os dois poderes, a gente já pode batalhar, entendeu? Se você conseguir liberar os outros mais caros lá em cima, melhor ainda pra você. Vantagem. Então, esse é o objetivo aqui pra ficar mais dinâmico, mais interativo com vocês aí. Ele tá tirando uma print aqui. Acho que já deve ter tirado, né? Mas eu tenho que pegar o dinheiro aqui e agilizar, porque eu sou o Flash. Eu não posso enrolar aí, entendeu? Eu não posso ficar aqui muito tempo parado. Eu quero comprar as luzes. Já dá pra comprar aqui, ó. Pum. E que haja luz. Eu gostei muito da cor aqui das máquinas do Flash. Essa daqui não muda nunca. Só que essa daqui não foi feita pelo Tony Stark dessa vez. Essa daqui foi feita, sabe por quem? Pelo Batman. Porque o Batman é o cara que constrói as coisas. O Batman é o cara da parte da DC, entendeu? Da Marvel, o Tony Stark, que é aquele cara que vai construir os negócetes lá pra nós, entendeu? Essa daqui foi o presente do Batman. Eu gostei. Eu gosto dessa cor vermelha, branca e amarela, assim. Essa mistura, assim. Fica uma coisa muito bonita. Deixa eu subir aqui. E começar a comprar aqui já também, né? Primeiro temos que comprar, sabe o quê? Esse daqui. Não, a gente tem que comprar a nossa sala de armas pra liberar o Morph. Exatamente. Pra liberar o Morph. Será que mata de primeira? Não. Eu queria ter testado ele. Salve de Portugal. Olha só, um salve aí a todos os inscritos de Portugal. Eu sei que tem alguns inscritos aí de Portugal que me assistem aí. Um salve a todos vocês de Portugal aí. Agradeço por ter esse público, né? De outro país. E agradeço a todos os BRs também que são inscritos porque a maior massa do canal aqui são os BRs, né? Mas tem alguns PTs também, portugueses, que são inscritos aqui. Então, muito obrigado a você que assiste o canal, que gosta aqui da minha pessoa e que mora em outro país. Agora, galera, o Morph custa 15 mil. Então, a gente paga 15 mil pra abrir a sala de armas, que é a segunda. E o Flash tem a katana dele. E é 15 mil aqui pra gente comprar a roupa, né? Eu devia ter comprado o Advanced Dropper, mas a vontade... Ué! Ué! A vontade de comprar aqui o Morph é muito maior. Vamos pegar a aninha ali, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai acertar. Ué! Ela paralisou ali. Olha, ela tem telecinese. Uh! Quase que matou o menino aqui. Tá, vamos subir lá. Comprar o nosso Morph porque a gente... Não acredito que eu pisei sem querer ali. Não! Não acredito. Agora eu vou fechar aqui porque... O Flash... O único Flash que pode existir é eu aqui. O único Flash que pode ter sou eu. Então, quando eu comprar a roupa... Eu vou me tornar o Flash. Vamos lá. Apenas um pode ser o Flash. Só que esse Flash tá parecendo o Flash antigo. O que é isso? Olha! A gente pode tirar a máscara. E se a gente coloca a máscara, a gente fica rápido. Olha isso! Que legal! Meu nome é Barry Allen. Eu sou o fastest man alive. Vamos lá. Vamos comprar aqui. O que a gente pode comprar? Agora a gente tem que comprar o segundo dropper lá em cima. O Mega dropper. O Mega dropper. Pum! Porque daí a gente vai conseguir mais dinheiro dessa forma. E assim a gente começa a investir na nossa Flash katana e assim vai. O arco, aquele arco dourado é o mais OP, né? Aquele arco lá é OP pra caramba. Então a gente vai ter que... Que competir isso daí, hein? Deixa eu... Deixa eu... Ver como que estão as coisas... Tá tudo certo aqui. Já comprei tudo aqui, né? Exatamente. A galerinha aqui, ó. Vou tirar a norma 100 prícias do God. Encosta aqui, então. Encosta aqui. Oh, eu peguei... Deixa eu ver aqui. Ele não escolheu nenhum ainda. Ele não escolheu... Que? Ele virou o Flash reverso, aquele outro ali? Ah, não. Ele tá com uma roupa de pudim. Ah, tá. Eu tomei um susto. Oh! Vai, vai, vai. Olha, se eu pegar... Se eu pegar dois cajados, eu posso atacar duas vezes. Correto. E se eu pegar vários tornados? Três. Peguei mais um. Ó. Nossa senhora, cara. Eu fiz uma tempestade ali. Caraca. Ah, eu tenho que ver quanto tá meu dinheiro. Deixa eu ver quanto tá meu dinheiro aqui. Nossa, caramba, meu. A gente ganha muito dinheiro porque a gente tem os dois acessos. Então isso dá muito dinheiro, né? Mas não é o suficiente para estarmos... Tendo o que nós queremos. Fazer upgrades também nas paredes. Tá tocando... Sabe qual música aqui? É que eu não posso liberar pra vocês. Mas tá tocando a música do trailer dos Vingadores. Vão trabalhar. Olha isso. Olha isso. Olha a limpeza. Deixa eu ver qual que eles escolheram aqui. Vamos ver. A Aninha 2015 escolheu o Batman. O Rerê. 2133 escolheu o Killorin. Killorin, se eu não estiver enganado, é o Homem-Formiga. Se eu não estiver enganado. Ah não, desculpa. Vocês falaram que ele é da... Do Star Wars. Falaram que é um inimigo lá. Mal o top e tal. O Capitão América. É o Otaku Player. Tem o Homem-Aranha. Ninguém escolheu. Beast Boy. Ninguém escolheu também. O Cyborg também. E eu sou o Flash. Então tem acessos ali pra estarem... Estão tentando abusar aqui da minha sorte. É isso mesmo? Olha! Tá me atacando dentro da minha casa. Que ousadia. Que ousadia. Deixa eu pegar o dinheiro aqui. Pronto. Já tenho 40 mil. Onde você vai? Deixa eu pegar aqui, ó. Mega Dropper. Hum... Faltou 4 mil. Intruso! Você está intrusando. Enzo. Enzo J88. Ah, tem um Enzo também. Que não aparece aqui. O Marado, o Guilherme Lara e o Cássio. Bastante gente. Vamos ver. Nossa, já temos 12 mil. Ô louco! Ô louco! O que que é isso? Atacando de fora assim. Sem cuspa. Mas aquela arma que tem a faquinha é bem forte. Tentando subir aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Invasor! Não tente invadir aqui a base do Flash. Porque eu sou o homem mais rápido vivo. Ha, ha, ha. Ah, ha. Ah, ha. Que engraçado. Ó, ó. Ó o outro aqui. O outro aqui vai trabalhar. Vai. Preciso de 20 mil. E 25 mil aqui. Eu preciso de mais velocidade. Vamos pegar outras armas. Vamos pegar outras armas aqui. Esse não tem arma. Aquele ali também não investiu nas armas. Quem investiu na arma aqui? Tá todo mundo roubando minhas armas? Ah, não. Vou botar pra trabalhar. Olha, tá parecendo um McDonald's. Minha casa tá parecendo um McDonald's, cara. Não, eu preciso aumentar essas minhas paredes. O que que é isso? O que que é isso? Não, na Nina não. Pronto. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Tem que trabalhar. Tem que levantar pra gente batalhar. Porque senão não fica da hora, entendeu? Não fica... Vai trabalhar. Como que a gente vai construir assim a nossa Liga da Justiça dessa forma? Preguiçosos. Eu vou comprar a Katana do Flash. Porque a Katana do Flash deve dar um dano mais rápido, né? 24 mil. 25. 26. Beleza. Ahn... Aqui. Vamos pegar a Katana. Ah lá, tá tentando... Deixa eu pegar aqui. Ah, peguei. 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 Pronto. Cadê? Vou botar pra trabalhar. Vou botar pra trabalhar. Vai trabalhar. Vai, 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 vai. Apesar que a Nina é o Batman, né? Deixa eu falar aqui. Vão trabalhar pra batalharmos. O Danate me matou. Tô tão feliz. Ai, caramba. Esse pessoal aqui, vou falar pra vocês. São uns pirilampos bem serelepis. A próxima, deixa eu ver. De Tsunami Spawner. Oh, Dan. Ah, ah, ah... O arco... O Deus arco. O arco mais top de todos. Que que é isso? Nossa, pegou com a dele. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso que está me seguindo? O que é isso? Venha. Venha aqui. Olha, tem um Tsunami ali mesmo, cara. Será que aquele Tsunami se encostar... Oh, esse flash falso... Tá tentando batalhar com o Danate? É isso mesmo? É isso mesmo? Vocês não vão conseguir. Galera, a gente já pode comprar até o arco. Nossa, e se a gente comprar a esteira de velocidade? Que é 35 mil. Combinando já com a nossa velocidade. Meu Deus. A gente vai voltar... Vai quebrar a linha do tempo. Esse arco aqui é engraçado. Esse arco aqui, se você acertar, já era. Fica vendo. A gente pode fazer estátuas. Quer ver? Ó. Pronto. Temos uma estátua de ouro aqui. Olha lá. Mais uma. Opa. Opa. Killorin. Killorin está aqui. Finalmente alguém para batalhar aqui, né, meu? Deixa eu fazer outro Tsunami aqui. Como que ele está rápido assim? Ele é rápido dessa forma mesmo, esse Killorin? Opa, errei. Errei de novo. O meu Tornado me protege, né? Opa! Eu acho que ele foi acertado pelo meu Tornado, não é mesmo? A gente se distraindo dessa forma aqui, fica mais difícil. Fica mais, tipo, difícil não. Fica mais divertido, né? Olha isso. Eu não consigo nem controlar direito. Fica mais divertido porque, assim, o tempo passa mais rápido, né? A gente consegue juntar dinheiro sem pensar muito no dinheiro. Olha só, a gente está com 10 mil aqui. Então, a batalha aqui fica mais divertida. Então, por isso que eu fiz esse server aqui para estar compartilhando com vocês. Porque daí quem pegar o server tem acesso para 8 só. Infelizmente. Mas, dá para tirar um PVP bem legal, né? Deixa eu acabar com o sofrimento desse menino aqui. Eu não sei se esse Guilherme Lara é o Lara que eu estou pensando. Ih, o Capitão América! Aquele ali é perigoso. Não. Só que não. Ai, meus amigos. Cadê? Aquele ali está construindo. Tem que batalhar apenas com quem tem armas já, né? Apesar que eu posso roubar armas também, né? Porque eu sou o homem mais rápido vivo. Run, Barry. Run. Vamos ver aqui o Killarine. Killarine. Eu quero ver o que você tem. A galera costuma subir aqui por trás, assim, ó. Beleza. Ah, não. Esse daqui é o Capitão América. Eu reconheci pelo Shield. Beleza. Peguei aqui e fugi. Ó, ó. Agora, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver quanto de dinheiro eu tenho. Olha só. A gente tem 40 mil já, tá vendo? É uma distração muito legal, assim, dessa forma. Nossa, mas... Ah, esse daqui é... Ah, Finish Walls, tá? Últimas paredes, 32 mil. E eu acho que acaba por aqui, né? Já temos aqui o dinheiro. Vamos ver. É, agora a gente compra o telhado por 35 mil. E aqui, tipo, não tem muita coisa pra se fazer, né? Por isso que eu sempre parava no Morph. Porque depois aqui... Peraí, peraí. Chumbalabumba. Dacabadumba. Hitubadu. Que vem o tsunami e acaba com... O inimigo. Tá. Vamos ver essa empresa aqui. Essa empresa está sendo bem trabalhada. Tem 900. O meu tornado, ele me segue... E o que ele encostar, ele mata. É uma arma boa até, né? Considerável aí pelo valor e tal. É bem legal, né? Porque a gente corre bastante. E ele fica seguindo e quem encostar assim vai a falecer. Ó, a Nia virou Batman. A Nia virou Batman lá. Ela tá com... Grappling Hulk. Alguma coisa assim. Deixa eu... Opa! Parece que nós vamos ter aqui a capa do Superman. Olha! Isso não estava programado, tá? Isso daqui foi... Nossa! Ó! Eu fiquei tão rápido que eu... Tipo... Tem até uma capa agora. Deixa eu colocar ali logo o telhado antes que roubem aqui, né? As minhas habilidades. Agora 30 mil as luzes. Mas galera, foi bem divertido aqui jogar com vocês aqui. Alguns de vocês, né? Foi bem legal. Gostei dessa forma aqui. Esse server aqui, ele é muito menos lagado do que jogar nos servers públicos, né? Os servers públicos têm sido muito bugados. Às vezes você, tipo, pula e sai voando. Às vezes você não consegue nem chegar na base. Ou muitas das vezes você não consegue pegar o tema que você quer. Aqui você pode escolher, então, o tema que você quer. E você pode recomendar o próximo, então, pra estar trazendo pra vocês. E fica atento ao Twitter. Que eu compartilho lá. Porque é um compartilhamento rápido. Então, quando eu termino de gravar, eu já deleto pra não ficar lá. Pra galera não pensar que eu ainda estou gravando, entendeu? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou fã do Flash. Pra você que é fã do Flash, já deixa aquele gostei. Pra você que é fã do canal, deixa aquele gostei também. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima. Um abraço. E... Falou!